Música Que nossas cidades são ricas em cultura, todos já sabem. Mas você já parou para pensar em cada uma delas? É por isso que nós do canal 4 te convidamos a conhecer mais sobre elas. Hoje em especial sobre a tradição gaúcha, através do CTG Fronteira da Amizade. Um centro de tradições gaúchas guarda os usos e os costumes de um povo. Mais do que isso, guarda cultura, energia e vidas. Quando se entra na sede do CTG Fronteira da Amizade, de União da Vitória, logo se percebe isso. O local foi construído com a união de amigos que lutam para perpetuar os costumes gaúchos. Foi fundado em 14 de fevereiro de 1976. É um dos maiores do Paraná. A primeira prenda adulta do CTG, Giovanna, contou um pouco sobre as invernadas do CTG. E o concurso de prenda que ela mesma participa, o qual não é nada fácil. Agora eu vou comentar um pouquinho como que funciona o CTG. Ele é dividido em quatro partes. A cultural, a artística, a esportiva e a campeira. Eu participo mais da cultural e da artística. E a cultural é onde eu participo dos concursos de prenda, onde eu participo desde que eu era criança. Eu discuti uns 8, 9 anos. E a partir disso eu já concorri até em áreas regionais, onde eu obtive muitos conhecimentos. Muitas pessoas acham que um concurso de prenda é relacionado à beleza, mas é totalmente diferente disso, pois ele é relacionado a como aprender a dançar, cantar, ensinar um cavalo, aprender toda a história do Rio Grande do Sul e do Paraná. O primeiro peão juvenil, Raul, explicou um pouco mais a fundo sobre as invernadas que são tradicionais nos CTGs. Aqui no CTG, Fronteira da Amizade, e nos demais CTGs, é claro, nós temos as invernadas artísticas, que são os grupos de danças. Nós praticamos as danças folclóricas, ou tradicionalistas, que são as mais conhecidas, Caranguejo, Pezinho, Maçanico. E essas danças têm um histórico muito antigo, não foi criado agora, no momento. Então, nós, a gente vem cultivando essa tradição realmente conforme os passados dos anos. E aqui no CTG Fronteira da Amizade, em especial, nós temos a nossa invernada Mirim, que são as crianças, a invernada juvenil, que são as de azada de 14 a 17 anos, e nós temos a veterana, que daí são as pessoas mais de idade, não necessariamente estão de idade assim, mas já têm filhos, já têm uma família em se construindo. E a adulta, que são os jovens que estão iniciando nessa nova vida de trabalho, dos 18 anos para frente. Então, o CTG Fronteira da Amizade, nessa parte artística, é dessa maneira que ele... O CTG Fronteira, é claro, e os demais, é dessa maneira que a gente consegue estar trazendo um pouco da nossa cultura gaúcha. A prenda Larissa, do Juvenil, falou muito animada e emocionada que participar do CTG é como fazer parte de uma grande família. O CTG é um lugar que me traz muita alegria, felicidade. O CTG é como se fosse uma segunda casa para mim, até porque muitas vezes eu já passei mais tempo no CTG do que em casa de familiares. E o pessoal do CTG é como se fosse uma família, realmente. O segundo peão juvenil, João Augusto, explicou como funcionam os rodeios regionais e o rodeio nacional. Em questão dos rodeios, a gente participa, geralmente no ano, em três rodeios, que são Irati, geralmente Pato Branco, o Planalto e o Feparte, que é o rodeio nacional, que vem em CTGs de todo o Paraná. E dentro do rodeio, além das apresentações artísticas, a gente tem as apresentações individuais, que são, por exemplo, a gaita, a interpretação vocal, entre outras atividades. E também a parte campeira, que consiste nos rodeios. E também um pouco sobre aqui o CTG, a gente tem a festa da Costela, que é a festa nacional da Costela, que não é somente importante para o CTG, mas sim para a história da cidade e para o desenvolvimento e reconhecimento da nossa entidade. O atual patrão do CTG, José Jorge dos Santos, e o vice-patrão, Miguel Sidal, explicaram sobre a parte gastronômica, que são as famosas costelas do CTG. Aqui o nosso forte hoje é a Costela Fogo de Chão, que vem já direto do frigorífico, as costelas, mais ou menos, de 25 a 30 quilos, que vem para nós, nós temperamos elas só com sal grosso e água, fica descansando por algumas horas, daí é colocado no fogo com carvão durante sete horas. Então, a nossa costela, ela é inteira, né? Ela não é dividida em partes, né? Ela vai desde a ponta da minga, a janela, que o pessoal chama, e a ponta do peito. Por isso que as costelas são, em média, de 30 quilos, as costelas que a gente assa aí, tá? Como o Jorge já falou, é média de sete a oito horas de fogo, né? Fogo de chão. Falando também em festa nacional da costela, que já teve 12 a 13 edições aqui no CTG, a gente já chegou a assar mais de 10 toneladas de costela, que representa mais de 250, durante os três dias de festa. Nós funcionamos, geralmente, nos últimos anos com buffet por quilo, aonde por dia ou por refeição, passava mais de mil pessoas se servindo no galpão nosso. A segunda prenda mirim, Bianca, contou sobre como veio parar no CTG. A minha família sempre foi bem relacionada à tradição gaúcha. Os meus tios participavam da parte da campeira, laçando, e a minha avó da parte artística. Foi quando ela decidiu me trazer para o CTG, quando eu tinha sete anos, e eu me apaixonei pela tradição. A primeira prenda veterana, Marcela Sidó, dividiu com a gente uma história inédita de sua família e da sua ligação com o Rio Grande do Sul. Eu mesmo tenho uma história bem interessante, que eu fui saber bem depois de adulto, e há pouco tempo, inclusive, que o meu bisavô veio do Rio Grande do Sul através de uma guerra, e depois, minha tia contando essa história toda, eu identifiquei que deve ter sido lá da Revolução Federalista, do Cerco da Lapa. Então, assim, como a minha história, tem muitos outros integrantes aqui que a gente sabe que tem essa herança, não só de familiares, né, mas outras pessoas também que se identificam com essa cultura, né. E isso tudo é muito bonito, se traduz na dança, na comida, como os demais amigos nossos já contaram para vocês, se traduz nos costumes, nas brincadeiras das crianças, também aqui no galpão. E isso tudo faz a nossa felicidade, faz a nossa cultura mais rica ainda, né. A Lourdes, que é a atual diretora cultural, enfatizou que esta é uma cultura passada de geração em geração, e que nunca irá se acabar. Fazer uma avaliação geral, né, o CTG, qual que é o motivo de existir o CTG, por que que tem o CTG, como que o CTG surgiu, né, foi um grupo de amigos que se reuniu, resolveu criar esse CTG, e eles nunca imaginaram que eles iam passar tanta coisa que eles passaram para toda a população da nossa cidade, da região, porque, vamos supor assim, era só um encontro simples, que hoje em dia a gente tem um CTG do patamar que é o nosso, que é um dos maiores que tem no Paraná, e a gente tem uma invernada grande, incluindo todas as invernadas que a gente tem no galpão, e eu acho que eles plantaram uma coisa muito interessante para nós, né, que, vamos supor assim, está levando a cultura, e se continuar passando de geração para geração, é uma coisa que nunca vai se acabar, né, e é um conhecimento muito vasto. Muito emocionado, Raul diz que participar do CTG é a realização de um grande sonho que ele tinha desde menino. O sentimento de você participar aqui do CTG Fronteira, o meu em especial, é muito grande, pois era um sonho de piazinho, estar no meio da gauchada dançando e ajudando nos eventos, e hoje eu consigo, hoje eu consegui realizar um sonho, né, há pouco tempo atrás, não faz muito tempo que eu ingressei no CTG, conseguir realizar um sonho de criança, que era estar fazendo parte de uma tradição, de uma cultura tão bonita e tão linda, que para mim hoje significa muito, e de fato é uma terapia, né, estar hoje dançando no CTG com alegria e com muito amor. Participar do CTG é ter uma vida dentro do CTG, é partilhar ensinamentos e levar lições de vida para a sua jornada. Você é o centro de tradição e para a lucha do CTG é o centro de tradição